Bom, a Ana e ele parece que estão juntos, parece não, estão juntos desde quando ela tinha 16 anos de idade. Ana e Alexandre se conheceram num clube noturno em São Paulo no ano de 1997. Eu tinha dois anos de idade, para vocês terem ideia. A época, ela tinha 16 anos e ele, 26 anos. Eles oficializaram, portanto, a União após receber uma proposta para trabalhar na França. Ela precisava se emancipar, já que era menor de idade. E ele não, ele já era maior, ele já tinha 26 anos. A diferença de idade entre eles é de 10 anos exatos, pelo que eu estou vendo aqui. Então, nesse momento, a gente percebe que ela deu uma chance para ele, o Leão. E, de alguma maneira, a gente nota que ali foi o começo da relação entre eles, certo? Eu tinha essa informação de que foi com 14 anos. Inclusive, ele me escreveu isso um dia, num e-mail que ele me mandou, que eu tenho guardado, onde ele xingava tanto a esposa quanto a cunhada, quanto a sogra, de nomes bem fortes, assim, que eu não vou repetir aqui, e dizia que ia parar de pagar a faculdade da cunhada, que ele estava cansado de sustentar três e falar lavrões lá. E ele mandou isso para mim. E eu liguei para a assessoria dela, porque, como eu era concorrente dela no momento, naquela época, acho que era 2006, por aí, eu falei, eu não vou falar isso no ar, porque fica antiético, eu sendo concorrente dela no horário. E guardei esse e-mail como um documento. E pedi, liguei para a assessoria dela, li o e-mail, o conteúdo, e disse, olha, eu não vou publicar, eu não vou falar no ar, mas se um outro colega pegar, vai falar no ar e vai publicar. Então, eu acho bom você estar sabendo disso. E aí, a assessora dela me agradeceu muito, pediu, pelo amor de Deus, que eu não lesse no ar. E aí, eu não lembro o nome da assessora, infelizmente, faz muitos anos já. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma cesta de flores dela e da assessoria, me agradecendo pela elegância, aquela coisa toda. Então, eu fiz questão de guardar esse documento, porque eu falei, nossa, é uma coisa muito... Por aí, você vê que esse relacionamento é longo e, ao mesmo tempo, atribulado há muito tempo. Uma vez, também, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estaria no aeroporto e que teria visto o casal passando ali naquela coisa da... onde ia ser revistado e tal, e que aí teria havido um desentendimento e que houve uma agressão. Também, eu não tinha como comprovar isso. Então, não registrei, não dei essa nota na época. Mas, enfim, guardei essas informações. Então, você vê que é uma relação... Ainda não tinha o menino, não tinha nada disso. Então, você vê que é uma relação difícil, muito difícil, né? Pois é. Há muito tempo. Mas que agora, ela teve a coragem de vir a público, né? E é engraçado... Pessoal, deixa eu só avisar para vocês. Provavelmente, a minha câmera pode ser que ela desligue em algum momento aqui. Está um calor que vocês não têm noção. Dá para ver pela minha cara, né? Eu passei aqui toda a... O Leão também está passando muito calor. Está derretendo aqui. Está fazendo um calor gigantesco na região sudeste aqui do país, nesse momento. As maiores temperaturas estão sendo registradas. Então, nem ar-condicionado está dando conta. Então, a minha câmera pode ser que desligue em algum momento e aí eu deixo só o Leão com vocês aí. Mas, eu queria aproveitar essa deixa, Leão, porque parece que... Andei conversando com alguns colegas da imprensa nesse final de semana. Ninguém nunca ouviu falar bem dele. Sempre tinha alguma coisa. para falar mal. Sempre tinha alguma coisa para falar dele, da forma como ele tratava as pessoas, da maneira como ele olhava. Enfim, sempre uma história por trás aí desse cidadão. E ela já está num relacionamento de muitos anos, né? São anos e anos ao lado dele. Então, romper é muito difícil. A gente nem sabe se esse rompimento vai, de fato, acontecer. A gente sabe que um rompimento motivado pelo que aconteceu no final de semana já rolou e é o que a gente está vendo agora. Mas esse rompimento definitivo vai acontecer? Isso só a Ana vai poder falar para a gente em algum momento. Mas vamos trazer aqui os contextos para a gente entender o que ele falou já ao lado dele. Inclusive, eu queria destacar para vocês que aqui em Splash Wall a gente tem informações exclusivas a respeito do que o Alexandre tem a falar. Já, já, a gente vai trazer para você, tá? Porque ele falou com a nossa equipe de reportagem. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente traz os detalhes. Então, vamos primeiro ao que ele disse no final de semana. Só que antes de passar o que ele disse no final de semana, é importante a gente lembrar que a primeira pessoa a soltar essa informação e todo mundo ficou espantado na hora foi o jornalista Léo Dias. Ele publicou no site dele na noite de sábado. Só que, imediatamente, o Alexandre negou todas as acusações ao portal Léo Dias. Na manhã de domingo, a equipe de Ana Hickman enviou uma nota à imprensa confirmando o caso. Deixa eu só perguntar aqui para a Bruna e para a Lelê. Nós temos, inclusive, o áudio, tá? Eu vou até tirar aqui o som porque senão a voz da Lelê sai no ar. Mas a gente tem o áudio do Léo Dias. O áudio que ele mandou para o Léo Dias. A gente passa ou não passa? Então, só para vocês me autorizarem. Se não puder, não tem problema. A gente lê aqui o que ele falou. Mas tem a voz dele que... Ô, Léo, eu não sei se você ouviu os áudios. Mas ele nega. Ele nega. Ou ele escreve para... Não precisa, tá bom. Ele nega veementemente, né? Ele nega veementemente. Ele nega com muita força. Por isso que eu perguntei se podia passar. Porque eu fiquei assustado com a maneira como ele fala no áudio, né? E aí, ele fala, de onde vocês tiraram isso? Isso não existiu. Isso nunca aconteceu e tal, não sei o quê. E aí vamos exatamente ao que ele disse para a gente passar a informação correta. Na manhã de domingo, a equipe da Ana Hickman, né? Foi lá e enviou uma nota à imprensa confirmando o que havia acontecido. E aí, naturalmente, ele não teve como mais sustentar essa narrativa. Após um desentendimento entre a Alexandre e a apresentadora Ana Hickman, no último sábado, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos, diz a nota da equipe da Ana Hickman. Ana Hickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa bem e, felizmente, não sofreu maiores consequências em sua integridade física. Splash teve acesso ao boletim registrado na delegacia de Itu, que é a cidade onde eles moram. E, segundo o documento, tudo aconteceu por volta das três e meia da tarde de ontem, no caso de sábado, onze, e a Ana Hickman estava na cozinha da mansão acompanhada do marido e do filho, o pequeno Alezinho de dez anos de idade. E também tinham duas funcionárias do casal presentes no momento quando a briga começou. A modelo disse que a Alexandre não gostou de algo que ela estava falando com o filho e aí começou a repreendê-la. Ambos aumentaram o tom de voz um com o outro, o que assustou o garoto. A criança saiu correndo e o Alexandre passou a pressionar a vítima contra a parede e ameaçá-la de agressão. Isso, segundo o boletim, tá? No boletim de ocorrência, ela afirma ter conseguido afastá-lo e, ao tentar pegar o celular, ele fechou a porta de correr da cozinha no braço esquerdo dela, pressionando esse braço. Depois do ocorrido, Ana Hickman fechou a porta, trancou o marido para o lado externo do cômodo, o lado de fora, no caso. Quando percebeu estar em segurança, ela chamou a polícia. Só que o Alexandre optou por pegar o carro dele e sair antes da viatura policial chegar no local. Segundo a polícia, a apresentadora se deslocou até o Hospital São Camilo. Ana Hickman passou por exame de RL-X, teve o braço esquerdo imobilizado com uma tipóia. Com base no exame, o médico diagnosticou uma contusão no cotovelo. Ela escolheu não pedir medida protetiva contra o marido. E aí vem a nota do Alexandre e já já nós temos informações atualizadas, porque ele falou mais. O nosso repórter aqui, colega de Splash, vai trazer as informações para a gente. Mas vamos primeiro, Leão. Eu quero seu comentário sobre isso aqui. Nota de esclarecimento. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente com todo zelo, carinho e respeito, assim como trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório. diz aí, portanto, a nota de esclarecimento publicada por ele que fechou os comentários nas redes sociais. Te convenceu, Leão? Não, porque eu recebi aquele e-mail, como eu falei, então essa questão de respeito em que ele fala fica bem comprometida. E realmente é uma coisa, quer dizer, quem respeita não põe contra a parede, não fecha uma porta no braço, né? Então, está claro ali, está comprovado o que aconteceu, né? E ele vai ter que pagar por isso, porque a lei Maria da Penha está aí para que as pessoas paguem pelo que fazem. Não é mais, não é uma terra sem dono, mas não. As mulheres têm essa proteção de lei e independente delas quererem levar o caso até o fim ou não, como foi o caso da Ana, mas, né, pelo menos ela não quis medida protetiva ou uma série de coisas. Então, que poderiam incriminá-lo mais. Eu sei que tem uma dessas moças que, não essas que ele fala que trabalham no escritório dele, mas uma das moças que estava na casa, na cozinha, com eles, parece que já foi arrolada como testemunha e se for, se não tiver medo, vamos falar bem claro, vai dizer a verdade, vai dizer o que aconteceu, ou então vai dizer que não viu direito, enfim, mas, enfim, a coisa aconteceu e ela teve a coragem dessa vez de chamar a polícia, ainda bem. Agora, a gente gostaria muito que ela fosse mais fundo na questão, não, para incriminá-lo, nada disso, não, por todas as mulheres que são agredidas, claro, para incriminá-lo também, porque quem faz uma coisa dessas precisa ser incriminado. Perfeito. E que pague por isso, não fique só na conversa. Leão, eu acho que o principal ponto que a gente precisa esclarecer é justamente esse, que pague por isso, porque o que a gente mais se preocupa nesses casos é a impunidade, né, é a impunidade que gera, mas aquela história, o que precisa ficar claro também é que ela não pediu a medida protetiva porque provavelmente ela vai ter uma conversa com ele, eu imagino, tá, inclusive, ele é pai do filho dela e evidentemente, né, eles vão precisar, mesmo que se separem no futuro, ou coisa parecida, não precisar chegar em acordo, fala. Mas, vai, Dieguinho, mas tem esse agravante, que a briga começou na frente do filho, né, ele começou a gritar com ela na frente do filho, então isso é um agravante também, claro que ele tem direito a ver o filho, essa coisa toda vai ter, mas é preciso pensar também que esse filho foi afetado com essa briga, né, isso é muito importante também. Exatamente, força pro Alezinho, né, acho que muita gente também quer que o Alezinho não fique com essa, e vai ficar, né, inevitavelmente vai ficar com essa memória aí, infelizmente, do ocorrido, certo? Olha, antes da gente continuar aqui o nosso Splash Show ao vivo, né, tem gente querendo falar com a gente, é o caso aqui do Roberto Santos, que falou o seguinte, Dieguito e Leão, a Galisteu e Cris Flores se afastaram dela por causa desse cara? Ô Leão, você tem alguma informação? Eu sei que a Cris Flores teve um desentendimento com a Ana Hickman há muito tempo atrás, que foi quando a Galisteu tava na Band fazendo muito mais, que ela não programa uma revista eletrônica das tardes, e ela fez um comentário falando que a Ana seria uma pessoa muito melhor se ela tivesse, quando ela fosse mãe, né, e o marido atacou a Galisteu na época, foi uma coisa terrível. o que eu sei, o que eu me lembro, assim, que inclusive foi relatado pela própria Cris uma vez, que o desentendimento entre elas foi por causa de figurino com a Cris, porque parece que a irmã da Ana que cuidava dos figurinos das duas, e houve ali um desentendimento por causa de figurino, eu não sei exatamente os detalhes, e parece que foi ali que houve um rompimento entre as duas, que eu acho que perdura até hoje. e com a Galisteu, já fizeram as pazes, mas a Galisteu teria comentado naquele programa que ela fazia na Band à tarde, ela teria comentado que a Ana seria muito melhor se ela tivesse um filho, se ela engravidasse, alguma coisa assim, e a Ana se ofendeu com aquilo e tal, mas já conversaram, porque agora as duas estão na Record e tal, e chegaram aí nessa coisa de fim de ano que a Record faz, até um pouco antes, parece que chegaram uma conversa e se entenderam, parece que não há mais nenhuma rusga entre elas. Agora, na ocasião, eu lembro que a Galisteu deu entrevistas falando sobre como ela achava esse homem agressivo, o marido da Ana, não sei se a gente tem aí esse VT, esse vídeo, da Galisteu falando isso, mas falou que hoje eu mostrei na televisão, inclusive. É, então, é aquilo, a Galisteu, ela falava muito, a Galisteu, na época, a Galisteu sempre falou muito, a Galisteu sempre foi muito verdadeira e eu acho que isso é uma qualidade das pessoas, falar aquilo que pensa. Agora, eu vou pedir para você que está chegando agora, deixar o seu like, eu sei que é chato pedir like nesses momentos, mas deixa o seu like aí, por favor, tá? Porque agora, nós vamos trazer informações importantíssimas, então quando você